Olá, tudo bem? Esse é o décimo livro, segundo Samuel, onze, e contém vinte e sete versículos. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Elian e mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxessem, e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois, voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joab, envie-me Urias, o Itita. E Joab o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joab e os soldados e como estava indo à guerra. E lhe disse, vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou, Depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joab e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse, fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber, e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joab por meio de Urias. Nela escreveu, ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joab tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joab, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o Itita. Joab enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro, ao acabar de apresentar ao rei este relatório. Pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte, por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubesete, não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho? E ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe, e morreu também o teu servo Urias, o Itita. O mensageiro partiu, e ao chegar, contou a Davi tudo o que Joab lhe havia mandado falar, dizendo, Eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os frecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles. E morreu também o teu servo Urias, o Itita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joab, não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joab. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Fim do capítulo. Som da Bíblia apresentou. Segundo Samuel, 11.